Hoje me mandaram esse vídeo, onde basicamente um cervo estava se alimentando de uma cobra, algo totalmente diferente da sua alimentação, então bora lá que eu vou te explicar. Fala seus bichos do mato, vocês estão bons? Cara, esse daqui é simplesmente um dos vídeos mais incríveis que eu vi nos últimos dias, porque é simplesmente você chamar o seu amigo vegano pra ir na sua casa, e do nada ele simplesmente degustar uma picanha. Bom, se você tá perdido na história, eu te explico. Esse carinha aqui se trata de um cervídeo, ou seja, é um cervo. E eu não sei se vocês lembram qual foi a última vez que vocês viram um cervo comer no outro animal, até porque eles são herbívoros. Esse carinha aqui, mais especificamente os cervídeos, são animais que são distribuídos em praticamente quase todos os continentes do mundo, e a sua alimentação é específica, já que o seu estômago não tem uma especialização muito grande. Então é super normal a gente ver esse carinha se alimentando aí de frutos, brotos, folhas, gramíneas, e qualquer coisa do tipo, mas não de uma cobra. Mas sim, meu parceiro, isso daqui pode acontecer. Já que se existe uma coisa na natureza, é que não existe regra. Então por mais que esse carinha aqui seja um animal herbívoro, se ele tiver precisão de nutrientes e achar uma carne dessa, ele vai simplesmente degustar. Já que o que seu corpo realmente precisa é de energia, proteína, nutrientes, e se esse carinha aqui não tiver tendo nada disso, ele vai partir pra isso daqui. Principalmente no inverno, onde a vegetação acaba ficando mais escassa. Então a partir do momento que esse animal se depara com uma cobra, com uma ave, com inseto, ou qualquer nutriente, proteína do tipo, ele vai simplesmente pegar e fazer isso. Lembrando que isso daqui é apenas o oportunismo, então não é algo que acontece direto. Mas pode acontecer.